Em Taguatinga, no Distrito Federal, Charles fez 1x0 para o Ipatinga sobre o Brasiliense. Dimba quis dar uma de esperto, mas o juiz Djalma Beltrame não caiu na trapaça. Foi com a mão, Dimba! Depois, com o pé, Dimba bateu bem o pênalti e empatou para o Brasiliense. Roncato pôs o Ipatinga de novo na frente, 2x1. Mas nos acréscimos, Padovani deixou tudo igual. Brasiliense 2 e Ipatinga 2.